Fala meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um CID News sem o CID aqui no canal do GORI, ok, ok, ok? Então é o seguinte, hoje dia 15 de julho, hoje tem um dia importante, vocês vão gostar principalmente para você que é do sexo masculino, mas enfim, primeiro, vamos agradecer a vocês que dão like, comenta e faz os negócios do canal. Acho que é só isso mesmo, só dá like e comenta, o resto ninguém faz nada, mas tudo bem, ok? E depois, mais tarde, eu vou lançar um trailer novo para o canal. Trailer só para mudar aquele do... eu gosto do Tchutubeira, mas eu vou ter que mudar um pouquinho, ok, ok? Hoje é dia 15 de julho, hoje é o dia de número... nossa, o que eu marquei aqui? Ah não, não é aqui não. Não, é aqui sim, o dia 196 do calendário gregoriano. É que eu pus um G perto do 6, ficou parecendo um 1966, mas é o dia 190, dá para jogar naquele negócio lá, hein? 1, 9, 6, 6, ok? No bissexto é 197, faltam 169 dias para acabar o ano, o ano ir para o Belelé, o 15 de julho. É o dia nacional dos Crubi. O 6 que... ô, Crubi, se você é algum Crubi, está assistindo o canal, seja bem-vindo, obrigado aí. Se inscreve, Crubi, Crubi, se inscreve, deixa aí os seus negócios, comentário, fala, Ah, estou chegando pela vez primeira no canal do Dr. Gore, gostei muito do seu conteúdo, que não tem nada a ver, mas é um conteúdo muito diversificado. Nada a ver, mas tudo bem. Então, hoje é dia nacional dos Crubi e... 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 Dia Nacional do Homem. Dia Nacional do Homem. É hoje é dia nacional do homem. Dia Nacional do Homem, porque tem o dia internacional, mas hoje é dia nacional, no Brasil é dia do homem. Você que é homem, ou não, mas você que é homem, parabéns pra você que é homem, e tá coisando com o canal. O Dia Nacional do Homem foi inspirado no International Man Day, que é comemorado no dia 19 de novembro. O Dia do Homem... Internacional do Homem é dia 19 de novembro, tá? E tem o dia internacional da mulher, que é dia 8 de março, parece? Eu não me engano, essa cachola não... Uh, esqueci minha toca hoje, mas tudo bem, não tem problema. Então, foi homenageado nesse dia aí, com o objetivo de falecer com os caras, vai no médico. Porque os caras não vai no médico, os homens. As manhã vai no médico todo dia. Todo dia, sim. Não, as manhã, dor de cabeça no médico. Ai, sai uma pinta, médico. Ai, meu cabelo tá caindo, médico. Ai, tô com ser no ouvido, médico. Nariz entupido, médico. Ai, meu zé tá vermelho, médico. Ai, eu tô com caroço na perna, médico. Ai, minha mãe tá engravada, manicure. Acho que eu ia falar médico. Mas então, os caras não vai no médico. Os caras só vai no médico quando tá morrendo. Quando tá caindo um braço, quando tá coisando tudo, que vai ter que cortar o dedo. Aí os caras vai no médico, mas não vai. Não tem costume de ir periodicamente no médico. Então, eles criaram esse dia internacional do homem. O dia nacional do homem também é tudo pra coisar esse negócio aí. Então, pra você que é homem, que não tem costume de ir no médico, vai no médico. Porque o homem quando vai no médico, dali dois... Dali a pouco é perigoso até morrer, porque a coisa já tá feia já. As mulheres deviam se morrer, assim, de coisas naturais, de morte, de doença, de coisa, porque tá sempre no médico. Então, tá sempre sabendo, ó, esse caroço seu não é nada. É que você comeu uma laranja e o caroço grudou na sua perna e é um caroço de laranja. É só você lavar a perna que sai. Nada a ver. Mas tudo bem. Então, tem esse negócio aí. Hoje, dia nacional do homem no Brasil, tá? Porque o dia internacional é dia 19 de novembro. Vai vir ainda o dia internacional do homem. Aniversariantes famosos do dia de hoje, o Rembrandt. Você sabe o que é o Rembrandt? O Rembrandt é um pintor, um cara artista famoso. Ele nasceu em 1606, no dia 15 de julho. Mas, também, já era. Ele, em 1669, ele foi para o Beleléu. Em 1951, nasceu o Gregory Isaac. Ele é cantor e compositor jamaicano. Ele canta reggae. Cantava, porque também já foi para o Beleléu em 2010. Ai, meu Deus. Em 1954, nascimento do Mario Campes, jogador de futebol argentino. Já parou de jogar. Em 1961, nasceu o Forrest Whitaker. Vocês vão saber quem é o Forrest Whitaker. Vocês lembram? Tem um ator de cinema que ele é assim, ó. Ele tem um zóio meio caído. Um negrão, um cara gordão. É ele. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Eu tô de óculos porque se eu tiver o Ian aqui, vocês não percebem, né? Aí eu não fico coisado. E também, hoje o aniversário do... Jack é uma menina... Do skunk lá, o Samuel Rosa. É o aniversário dele. Guitarrista, cantor e compositor. Ele nasceu em 1966. Olha, que coisa louca. Novamente em 1966. Dá pra jogar no negócio aí. Fica à vontade, tá? Agora, como diria o pessoal do Explodir na Vaca, momento Beleléu. No momento Beleléu, temos... Pera aí, eu vou fazer um negócio suposto. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Momento Beleléu. Num dia como hoje, morreu... Olha o nome dele, é brasileiro, hein? Alfonso Guimarães. É Guimarães. O... R-A-E-N-S. Aens, tá? Guimarães. Ele era poeta brasileiro. Ele nasceu em 1870, mas o Beleléu grampiou ele em 1921. Em 1971, nasceu... morreu o Bill Thompson, cantor, dublador e ator de rádio estadunidense. Ele nasceu em 1913, tá? Ah, eu pus isso aqui só por causa do nome. Eu queria falar esse nome. Em 1977, foi para o Belenéu a Misha Al-Bint Farhad Saud. Ah, consegui. Misha Al-Bint Farhad Saud, princesa saudita. Tinha que ser princesa para estar o nome aqui. Se não fosse uma história bota de lá, ela nasceu em 1951. Mas o Belenéu, o Graham Pioella, em 1977. Nossa, é, morreu nove, hein? Em 1997, o Gianni Versace, este dita italiano, bateu com as botas. Ele nasceu em 1946. E em 2017, o Martin Landau, o ator norte-americano, que nasceu em 1928, foi para o Belenéu em 2017. Certo? Esse foi o momento. É o momento Belenéu, já foi. Momento Belenéu, em homenagem, oferecimento. Momento Belenéu, um oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Visite no youtube.com.br Explodindo a Vaca. O canal Explodindo a Vaca apresentou Momento Belenéu. Em 1923, um incêndio destruiu a Basílica de São Pedro, Extramuros, em Roma, na Itália. Nesses tempos, pegar fogo já era. Em 1910, em seu livro Psiquiatria Clínica, Emu Krippelin deu o nome à doença de Alzheimer, em homenagem ao seu amigo Alois Alzheimer. Ele descobriu lá como é que era o Alzheimer, falou, tem meu amigo, não sei se o cara morreu desse problema, mas... Tá vendo? Falei mal do cara do Alzheimer, quase engasguei. Aí, coisou com o Alzheimer. Em 2003, a All Time Warner desfaz o Netscape. Falar a verdade pra vocês, eu não pesquisei, eu não lembro o que é Netscape. Mas, em compensação, a Mozilla Foundation é também começada nesse dia. E, em 2006, o Twitter é lançado e tornando-se aí a maior rede social do mundo. Uma das maiores, né? A maior também não dá pra falar qual que é. E hoje, no negócio católico, vamos escolher aí uma pessoa, um canal pra patrocinar o Momento Católico. São Bernardo II, de Baden-Baden. Eu gostei do Baden-Baden. São Boaventura, de Bagnaregio. Também o São Henrique II. Santa Julita e São Ciro, da Igreja Ortodoxa, do negócio ortodoxo. O negócio ortodoxo, vocês sabem o que é ortodoxo. O ortodoxo é ortodoxo, tá? E o Vladimir I, de Kiev, ok? Agora, as pessoas... Momento... Momento povo galerístico. Momento galerístico. Eu não vou falar também que é do coisa, porque também escolher tudo com coisada, hein? Explodindo a Vaca. Mary Cordeiro. Donald DBZ. Canal Galista. Valdo J.L.O. na estrada. Faz tempo que eu não vou lá no Valdo, tenho que ir lá no Valdo ver o que tá pegando. O Player Now. O Altos Volts. Meu gordinho, querido! O Underdass. E também Conte um Conto. Conte um Conto. Eu não tava fazendo coisas no YouTube, eu não sei. Ela pediu um e-mail, vai mandar um livro pra mim que eu vou ler, né? Porque sou o livro em PDF. Mas, enfim, esses nomes de canal que eu falei, é os canal que comentou no último vídeo. Se você comentar nesse vídeo, no vídeo de amanhã eu vou mandar um alô pra você, ok? Explodindo a Vaca. Mary Cordeiro. Donald DBZ. Canal Galista. Valdo J.L.O. na estrada. Player Now. Altos Volts. Underdass. E Conte um Conto. Conte um Conto. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado por ficarem até aqui comigo. Hoje dia 15, dia do homem. Parabéns a vocês que são homens, ou a vocês que pretendem ser homens, ou pra você que já foi homem. Pra você que já foi homem também, parabéns, ok? Então nós vamos embora. Muito obrigado pela presença. Não se esqueça de deixar o seu like. Também não saia do nosso canal. É, vai ter um vídeo aqui, vai ter um vídeo aqui, outro aqui, outro aqui. E você vê um desses daí, depois sim você pode sair. No mais, você fica por aqui. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha, se inscreve, faz o que você quiser, porque a gente só volta amanhã.